Eu preciso de você para nós fazermos um trabalho no Hospital do Câncer, mas é de graça cara, você não vai ganhar nada, é o que eu gosto. Eu faço esse trabalho aqui no Hospital do Câncer faz 16 anos. Visito as pessoas, adulto, criança, muito carinho, com muito amor. Os poetas, os pensadores falam que a primeira voluntária na vida são as mães, né? Surgiu um câncer na minha filha. Durante o seu tratamento, o que ela gostava era de alegrar. Então, assim, e assim, por isso que ela foi inspiradora desse projeto. Eles brincam, eles jamais, assim, expressam para a gente tristeza ou momento de dor. E tem pessoas que estão perfeitas no reclamo da vida. Chega no Hospital do Câncer, a gente entra por esse corredor, a gente vem com alegria no coração, e querendo brincar, falar uma poesia, cantar junto com eles. Então, por isso que você tem que ser um voluntário. Vim fazer uma visita no Hospital do Câncer e ver o que é o amor, o que é o carinho. Vai mudar a tua vida. Ô, MEC, dia feliz, cara. Eu estou desde o primeiro, né? Eu sou o primeiro a chegar. E só sai quando fecha meia-noite. Não tem cansaço. É uma campanha muito bonita, né? Que se a gente andar pelo hospital, a gente vai ver o quanto de coisa boa que ela ajudou a fazer, né? Eu abraço a vida. Acho que todo mundo tem que fazer isso aí. Através dessa campanha você pode abraçar a vida, abraçar uma criança, abraçar um idoso, abraçar as pessoas, né? Que é isso que a gente precisa na vida, de gratidão e amor. Que é isso que a gente precisa na vida, né?